E aí E aí E aí Nossa, errei, tiro muito caramba aí E aí E aí E aí E aí Não tinha não E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde você falou que tem colete Move on my waypoint Nevermind Mas que já passaram Eu já estou aqui nela Já estou na nossa aqui Eu já vou pegar aqui um gosto de jadinho verde São duas caixas Perigoso, perigoso aqui Perigoso, perigoso aqui Perigoso aqui Perigoso aqui Perigoso aqui Perigoso aqui Perigoso aqui Alguém vai pegar Alguém vai pegar Nossa que lag Eu não consigo construir a porta Sai aqui Eu saí E entrei de novo Eu também Perigoso aqui Tem essa caixinha que tinha Eu vou aqui rapidinho Então O que é que está? Eu nãoimo O meu nome É 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 o meu nome Não tem nada, estamos bem Olha o carro, olha o carro, ele vai vir aqui Não tem nada, não tem nada Não, não tem nada Ele explodiu o desab... Ele está dando... Pegue aquele pequeno calibre de volta, não importa Vamos, vá pegar o carro Vá pegar o carro Cadê o outro que estava aqui? Alguém está querendo... Eu vou pegar um coletão Ah, você pegou aquele meu, né? Eu já peguei Eu já peguei Coitados Não sei por que Não sei por que Nossa Você que matou Para mim, você matou três Cadê o cara que eu matei lá Do carrinho Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei Certo Não sei por que Eu já peguei Me apaixonado Eu já peguei E aí? Ai, não está lá. Ah, 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 ah. Eu tinha, mas eu peguei a... Oh carro, carro, carro Ele não voltou para trás Olha, ele está vindo Não, eu estou para trás, eles pararam ali para trás Não symbolic Por quê? Metá-la Isso, nossa subir Eu quebrei vidro aqui. Eu quebrei, eu quebrei. Vai lá. Eu quebrei, eu quebrei. 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 E tem gente aqui, ó. Destinação marcada. Eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei. Eu quebrei. Eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei. Maravilha! Olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro! Tem gente aqui na minha frente, cara. Tem gente aqui comigo. Tem gente aqui comigo. Você derrubou o trato inimigo, deve funcionar. Chega lá. Derrubou o carro. Eles me atacam. Derrubou. Derrubou o carro. Não dervei um! Vai pegar aquela arma! Vai pegar aquela arma! Fostel caindo na área! Veja o céu! O cara caindo! Vocês escutaram o cara caindo? Eu estou olhando para você aqui! Tem o Sniper! O Sniper! O Sniper! O Sniper! O Sniper! O Sniper! Aqui! 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 energia Facebook H места da arma! 小 Tango! Coitado com a base militar que tinha! O sniper da Eu realmente preciso sim! E tem sniper mais pra frente Eu tenho alguma coisa que eu não sei o que é E tem o cara aqui Já era Como é que esse cara, esse cara parece que caiu velho, como é que ele caiu de... com a arma dele? Gas vai ser nosso Eu estou aqui! Na minha frente aqui ó, 341 mais ou menos Ele está tomando tiro, ele está tomando tiro Não importa Quebrai o colete 1 Aham, estou indo Tem outro aqui ó Mais pra frente Negativo, cancel o último Boa garoto Gas está em baixo! Marquem a direção de direção de direção É o momento para ir, traga o vento É só nós dois contra um, nós dois contra um, então ele está lá pra frente lá ó Coloca um nade É nós dois contra um Coloca um stun Coloca um nade Silica Caramba Já era! Toma! Calma Não é, é que ele estava pra frente Só porque eu achei que ele tinha corrido para frente para o gato, tá ligado? E o filho da mãe conseguiu escorrer, velho. Ah, é. Onde está saindo, hein? Vai correr de novo? É, eu vi, cara. A hora que você falou das costas, você virou... Eu vi, só você virou matando o cara. Ô, duas de cabeça, velho. Uh, 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 uh. Tchau, tchau. Tchau, tchau.